A Corregedoria da Polícia Civil de Alagoas está investigando um caso de violência contra a mulher cometido por um policial em um condomínio aqui de Maceió. O Ivan Lemos vai voltar com a gente para trazer mais informações sobre este assunto. Ivan. Exatamente, Bruno. Esse policial civil seria um piloto da Polícia Civil. Esse caso aconteceu na madrugada do dia 2 de dezembro e só agora está sendo divulgado. A vítima procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência. Ela disse, a noiva dele, de 30 anos, disse que eles estavam chegando em casa e aí ela demorou a abrir o portão e entrar no prédio. Foi quando esse policial civil se enfureceu e cometeu as agressões. Machucou a boca, o braço, as pernas e outras partes do corpo dela. Ela contou em depoimento que ela demorou 2 minutos e 55 segundos para conseguir achar o controle do portão eletrônico. Mas esse policial civil não conseguiu esperar e cometeu as agressões. Ela, ao registrar a ocorrência, disse também que uma outra pessoa estava nesse carro e também foi agredida. E que essa pessoa seria um filho do policial civil. No momento das agressões, segundo a vítima, ele gritava o tempo todo, dizendo que nada aconteceria com ele, simplesmente pelo fato de ser policial civil. O caso foi registrado na polícia e agora a corregidoria da polícia diz que está investigando o caso e que já tomou os procedimentos cabíveis para esse caso. E que a corregidoria está investigando essa suposta agressão registrada pela vítima, pela noiva desse homem, que seria piloto da polícia civil. Bruno.